Você acha que os jogos não evoluíram o suficiente? Pois então, essa é a prova viva! Ou melhor, a prova... Não, na verdade eu não consigo fazer piada com isso. Mas hoje eu estou aqui, galera, com o GOT MMO Simulator. É o RPG da cabra. E... Se você é novo aqui no canal, você... Vendo esse botão vermelho, caso você não seja inscrito, aperta ele, até ele ficar cinza, ficar apertando. E ativa o sininho pra você receber quando sair vídeo novo. E deixa o like aí, por favor. Se o botão tiver cinza, não deixa o botão cinza. Clica nele, clica no joinha pra cima, porque a Quasul é mais bonita. Então clica nele. Então vamos começar aqui a jogar. Ok, deixa eu colocar logo o meu nome aqui. Ah, tá meio difícil. E depois eu escolhi a cabra e os... A cabra, o caçador, o ladrão. Eu escolhi o micro-argo. Legal. Eu escolhi uma pizza. Ok. Fala aí, galera. O que eu vou fazer? Eu tenho um cara aqui. Então, vamos... Mas... Vamos... Vamos explorar logo. Vamos explorar. Eu quero conversar com a galera. Como é que eu faço? Não, pelo visto não dá. Vamos vir na grita aqui. Tá, não sei. Eu vou pegar essa soda aqui. O que é essa soda? Eu já vi vídeo com desse minigame aqui. E que eu saiba, eu tenho que dar essa soda aqui pra mulher que agüita. Tep o quê? Inventável? Inventável. Eu cuspi uma pizza. Eu não quero cuspir pizza. Eu quero dar a soda pra agüita. Tá, não. Tá, não. Mesmo. Pronto. Tô nessa soda aí. Ai... Eu quero sair daqui. Tô uma galera aqui no labirinto. O que é que vocês estão fazendo diante aqui? O que é que vocês estão fazendo diante aqui? Oi. Qual é o seu nome? Red Queen. Eu tô sem nome. Eu não consegui colocar meu nome. O danger? O quê? Perigo? O que é que tem de perigoso aqui? Eu só sei que a minha tela tá minúscula aqui. Eu sei desse labirinto aqui. Mas andar... Por que a gente tem andar aqui? A gente não é primato. O que é que a gente faz? Andar? Não. Vamos desvoar. Tchau, galera. Ó, tem um negócio ali. Um círculo aqui. Descer aqui. O que é que tu tá fazendo aí? Que esse monte de negócio... Um cupim... Um pílio de cocô. Tá, o que é que eu faço? Como é que eu faço? Ah. Ah, tá. Nesse botão, guarda ele no inventário. Ai, eu guardei cocô no inventário. Ah, tá. Eu clico aqui pra soltar ele. Oi, que tem um negócio aqui. Pera. Ai, meu Deus. Só que é que eu recolha maçãs. Ei, sai. Não, tira o botão. Duas. Deixa eu ver. Toma a ver cinco e seis. Isso. Não, eu não quero lamber você. Cinco. Pronto, vamos. Tô a mulher fazendo o que aqui? Vamos olhar o que. Vamos ver. O que é isso? Explode tudo. Tá, mas eu quero achar a galera aqui. O que é esses bichos correndo aqui? Esses bichos aqui. Dodô doce. Eu virei um dodô. Eu não quero ser um dodô. Eu não quero ser um dodô. Vamos lá no castelo. Mas aqui no castelo deve estar alguém. Só pode. Porque, meu Deus. Tá, o castelo não tem nada. Ai. Ó, tem um cara aqui. Travel and sales. Vou viajar pra onde, cara? Meu Deus. Vou viajar pra onde? Eu quero saber como é que eu faço pra falar com você. Eu vou embora. Ele me ignorou. Cara, aqueles caras... Eles trombaram aqui no chão. Meu Deus. Tá tudo bugado. Não tem um negócio voando aqui. Nada. Vou atacar aqui, ó. É, aqui não tem nada também. Ferreira aqui. O que é que eu faço com você? Eu posso virar você, mas eu vou te guardar na metade. Quando agora eu tenho a metade, eu... Pronto. Oi, Tom, menino. Sabe como é que eu faço pra falar aqui? Eu quero falar. Ele desbordou. Legal. Ok, não gostei desse castelo aqui Não gostei Eu sou Deve ser a pessoa mais cega do mundo Vamos entrar aqui no castelo Vamos ver o que tem pra cá Caraca, uma piscina Ah não, eu achei Oh mano Você acha que só uma gradezinha Vai poder me pedir Caraca, o que é isso? Tem uma aranha lá embaixo Ah é Então vamos virar daqui Oh God Vamos enfrentar Eu quero enfrentar aquela aranha Calma aí, deixa eu descer lá Tem uma aranha gigante aqui Oh cara, oh cara Eu quero voar Ah tá, mas vou voltar Deixa eu cair daqui Eu quero virar o God God Z não Puxa Ah tá, não tem uma aranha gigante Agora vamos Agora vamos Não 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 dá mais Eu não saio daqui Deixa eu sair Desconsiga sair Agora eu tô pegando Agora eu tô pegando A escala vista aranha Então é aqui Sai daqui É aqui Aqui ó Acho que eu não consigo passar mais Ah, consegui Não consegui passar voando Eu não sei o que eu faço Deixa eu juntar Nossa, que sem graça Eu não tô pegando Explorar Eu não sei o que eu tô pegando Volta lá Volta lá Voltei Eu quero correr atrás daquele cavalo Ai Que direção Que direção Que eu tenho Cavalo Não espera Tem ovelhas aqui São ovelhas Ou são pessoas Ah, perdi o cavalo de vista Ah não, ele tá ali Onde está É o ovelha O cavalo caiu dentro da água O que é que eu vou botar aqui? Botou um troféu O que é que é que é que é que é Um troféu aqui Não, não, eu vou bater Caraca, eu atravessei a pedra O que é isso? Acho que é porque eu não vou botar aqui Eu sou muito ruim do PVP, eu vou fugir daqui O que é que é que eu vou botar aqui pra vila Onde não tem ninguém O cara da maçã ali Tem uns negócios aqui Pera O que é isso aqui? É umas cabaninhas Eu quero umas cabaninhas Olha lá, não tem ninguém aqui Não sei É uma delícia Mano, não tem ninguém nesse mapa Não, eu vou voltar lá pro castelo Não tem ninguém, tem um cavalo correndo ali Não tem ninguém, tem um cavalo Sou mais rápido A vaca é mais rápida Outro cara aqui Sai daqui, cavalo Sai daqui, cavalo Ai, ai, ai Vou voltar, vou voltar E aí A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA Eu vou terminar o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo